Passa o tempo e eu estou a te esperar Orei tanto pra você Guiar em teus passos Quero te amar e dar o meu coração E partilhar a vida Cada lágrima que choro Tu estás perto de mim Então posso descansar Em tuas mãos meu destino Jamais deixarei Apagar este mundo Este sublime Me amou Hoje eu tenho a certeza Tu estás a me guiar Porque todo teu cuidado Sobre mim Foi derramado Por isso quero cantar Enquanto eu viver E tu estás Comigo E tu estás a me guiar Ah 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 Legenda Adriana Zanotto